Tá feliz ou não tá? Tô. Dá um sorriso. Comemora. Tô muito feliz. Gagalha então. Eu sei cuidar de mim mesmo. Por favor, cuida de mim. Não me empurra que eu já tô na beira. Tentando não fazer doideira. O que que esse botão faz? O que que é isso aí que você tá tomando? Suco de milho. Suco de milho. Que delícia. E você gosta muito de suco de milho? Gosta? Alice gosta de suco de milho? Se vocês também gostam de suco de milho, se inscrevem aqui no canal. Dá um like. Tchau. Tchau.